Fala pessoal, antes de começar esse vídeo gostaria de divulgar para vocês uma nova corretora para opções de operações em criptomoedas, forex e commodities que é justamente a corretora da Bing Bond essa nova corretora possui uma proposta bem inovadora e também tem uma plataforma bem interessante com uma boa assistência para que você possa operar com segurança no mercado e a mesma também possui várias opções para operações alavancadas para que você possa rentabilizar ainda mais as suas operações para aqueles que se interessarem, sigam a página do Bing Bond tanto no Instagram quanto também no Facebook participem também do seu grupo no Telegram e também realizem um cadastro de forma gratuita na sua corretora todas essas informações estarão aí embaixo na descrição desse vídeo tamo junto galera e agora vamos para o vídeo Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estaria trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre convido você a se inscrever aqui embaixo e também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e também peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet e dito isso, vamos agora para o vídeo de análise técnica analisando mais 4 criptomoedas no mercado que serão exatamente a SafeMoon, a VTHO, a CHZ e a BNB lembrando sempre que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando a sua criptomoeda então indo aqui diretamente para o gráfico técnico da SafeMoon em seu tempo gráfico aqui de 4 horas podemos perceber aqui que realmente após o preço apresentar uma grande valorização no seu comportamento de preço anteriormente formando inclusive topos e fundos ascendentes nós encontramos uma resistência bem importante próxima a essa faixa de negociações no qual após um toque nessa região o preço acabou mudando seu comportamento para uma baixa formando assim topos e fundos descendentes e mesmo com essa alta que aconteceu nos últimos dias nós podemos perceber que mesmo assim ele ainda não está formando topos e fundos ascendentes então a caracterização principal desse movimento de preço nesse tempo gráfico analisado é de baixa e sendo assim pela teoria de Dow no qual diz que o price action determina a tendência esse ativo estará em tendência de baixa até que se prove o contrário e a prova do contrário realmente só viria com a formação técnica de topos e fundos ascendentes descaracterizando então o movimento de baixa anterior e aqui observando também o seu RSI também percebemos que realmente ele já apontava um nível de sobrecompra muito forte para esse ativo no caso então realmente sinalizando que uma baixa no seu comportamento de preço estava muito próxima de acontecer observando aqui o seu tempo gráfico diário podemos perceber que essa grande correção também que o preço acabou passando foi muito além da conta no qual ela já até inclusive passou do nível de 78% de Fibonacci então realmente essa forte correção que o preço acabou apresentando foi muito além da conta inclusive podemos observar que mesmo com essa atual recuperação que o preço teve nos últimos dias ele ainda se informou um topo mais baixo do que o topo anterior então mesmo em um tempo gráfico mais longo também podemos observar aqui claramente um sinal de baixa para o seu comportamento de preço então realmente o mais recomendável para aqueles que querem operar comprado com esse ativo é realmente esperar uma próxima eventual mudança de comportamento de preço com realmente o preço apresentando topos e fundos ascendentes antes de abrir uma posição comprada nesse ativo então observando justamente essa mudança de comportamento você pode entrar no próximo eventual rompimento de um topo anterior claro, também observando se o volume de negociações também estará acima da média para que você possa ter assim um nível de assertividade muito maior para a sua operação comprada com justamente a caracterização de um movimento de alta sendo efetivado trocando agora de criptomoeda vamos agora analisar a VTHO esse é o tempo gráfico diário podemos perceber aqui que também nos últimos dias aconteceu uma grande baixa no seu comportamento de preço no qual ele também apresentou uma formação técnica de topos e fundos descendentes e também podemos perceber aqui que esse comportamento de preço também acabou deixando ele abaixo das linhas de médias móveis de 50 períodos e também de 20 períodos porém nos últimos dias também podemos perceber que com essa forte alta que ele está tendo ele acabou cruzando novamente para cima as linhas de médias móveis então para você que quer operar comprado com esse ativo eu tenho realmente duas sugestões para você a primeira é você observar se o comportamento de alta que está acontecendo hoje vai deixar de fato o preço acima das linhas de médias móveis e a segunda é você observar se o preço vai acabar testando novamente essa linha de média móvel de 20 períodos e se após esse teste o preço vai acabar apresentando um comportamento de alta realmente rompendo esse topo anterior tudo isso aqui então acontecendo realmente a sua operação comprada terá um nível de assertividade muito maior e claro também é importante que você observe se o volume de negociações também estará em um nível satisfatório e momentaneamente nesse tempo gráfico também podemos perceber que tanto o RSI quanto o estocástico ainda não apresentam uma oportunidade clara de compra ou de venda para a gente indo para o seu tempo gráfico semanal podemos perceber realmente um pouco do mesmo no qual percebemos aqui um comportamento de preço ascendente com a formação técnica clara de topos e fundos ascendentes porém percebemos aqui que essa faixa de negociações realmente se comportou como uma resistência muito importante para os preços no qual uma grande baixa no seu comportamento aconteceu após um teste nessa região e sendo assim o preço está momentaneamente preso a essa faixa de negociações com um equilíbrio maior realmente na sua relação de oferta e demanda e também perceba aqui nesse tempo gráfico uma divergência de preço com o seu índice de força relativa então realmente essa divergência técnica entre o preço e o RSI pode sinalizar que uma provável reversão do seu comportamento de preço esteja por vir e isso também reforça para você uma recomendação de cautela para esse ativo nesse tempo gráfico analisado para operações compradas lembrando que indicador técnico não prevê o futuro então mesmo com essa divergência técnica acontecendo nada impede aqui do preço acabar rompendo esse topo anterior também com o volume de negociações acima da média e manter essa movimentação de alta ainda por um bom tempo e indo para o seu tempo gráfico mensal podemos perceber aqui que realmente essa grande perna de alta que o gráfico técnico mensal está deixando com essa valorização de mais do que 2.000% em 3 meses realmente ainda não apresentou nenhuma correção do seu movimento então é realmente mais provável que depois dessa grande valorização que o preço acabou apresentando nesse tempo gráfico ele esteja muito próximo de apresentar também uma correção do seu movimento então eventuais oportunidades para compras também podem surgir em eventuais testes em algumas linhas de Fibonacci em movimento de correções ou então se você quiser realmente um nível de segurança maior para sua posição espere a formação técnica de topos e fundos ascendentes após essa correção de Fibonacci trocando novamente de criptomoeda vamos agora para CHZ seu tempo gráfico mensal e aqui também podemos perceber realmente uma grande valorização do seu comportamento de preço nesse tempo gráfico podemos perceber aqui realmente uma grande valorização do seu comportamento de preço e também podemos perceber que uma correção do seu comportamento de preço ainda não aconteceu e também podemos perceber aqui que realmente esse mês foi um grande mês de volatilidade para esse ativo nesse mesmo mês o ativo chegou a valorizar mais do que 60% e também chegou a desvalorizar mais do que 40% e essa grande volatilidade formando aqui um candle muito parecido com o Doji indica nessa região um pouco de indefinição do mercado e caso o gráfico técnico mensal realmente acabe fechando esse mês com esse comportamento de preço de indefinição juntamente com o nível de sobrecompra que o ativo está apresentando nesse momento no RSI tudo isso poderia sugerir então que um eventual próxima baixa no seu comportamento de preço está muito próxima de acontecer se observarmos aqui o seu tempo gráfico semanal podemos perceber que realmente após essa forte alta que o preço acabou tendo ele acabou deixando também um nível técnico de sobrecompra muito forte no RSI e uma correção do seu movimento aconteceu aqui traçando a linha de Fibonacci podemos perceber realmente que o preço acabou encontrando suporte bem interessante próximo aqui a essa faixa de negociações de 61% de Fibonacci porém perceba aqui que mesmo com esse comportamento de correção acontecendo o preço não teve força suficiente para romper o topo anterior formado aqui no gráfico técnico indicando assim realmente uma zona de resistência muito importante aqui próximo a essa faixa de negociações e agora também podemos perceber um comportamento de preço com topos e fundos mais descendentes reforçando então uma cautela maior para esse ativo com operações compradas pensando no longo prazo indo para o seu tempo gráfico diário aconteceu aqui uma coisa que realmente já tínhamos destacado em um outro vídeo de análise aqui no canal dessa criptomoeda no qual após esse grande comportamento de baixa para os preços ele acabou deixando uma formação técnica de um doji no fundo do mercado próximo a uma região de suporte para os preços então justamente com essa formação técnica de indefinição próxima ao fundo do mercado uma eventual oportunidade para compra poderia ser dada com o rompimento da máxima deste candle que foi justamente o que aconteceu e os comprados aqui desse rompimento estão momentaneamente lucrando mais do que 20% em intervalo de 24 horas de operações além disso também podemos perceber que esse comportamento de alta que o preço está tendo nos últimos dias também está deixando ele acima das linhas de médias móveis isso é um sinal importante para o seu comportamento de alta porém perceba aqui também que ele está se aproximando de uma resistência formada por esse topo anterior no gráfico técnico então também uma recomendação importante para esse ativo é que você espere para ver se esse comportamento de alta realmente manterá o preço acima das linhas de médias móveis e também observe se esse comportamento de alta vai se manter formando topos e fundos ascendentes e aí você entrando com a operação comprada nesse rompimento de topo anterior com o preço também acima das linhas de médias móveis realmente você terá uma assertividade muito melhor para a sua operação e agora indo para a última criptomoeda a ser analisada nesse vídeo vamos para a criptomoeda da Binance esse é o tempo gráfico diário podemos perceber aqui pessoal realmente uma grande alta no seu comportamento de preço nos últimos meses no qual esse ativo em questão chegou a valorizar mais do que 1000% em cerca de 3 meses de operações essa alta pode ser inclusive mais destacada em gráficos técnicos mais longos como o semanal e também como o mensal e com essa grande valorização que o ativo teve e também com esse grande nível de sobrecompra tanto no RSI quanto no estocástico tudo isso realmente sinalizaria que uma correção do seu preço está muito próxima de acontecer então operações compradas nesse momento voltadas para o longo prazo elas realmente não são bem recomendadas porque o nível técnico de sobrecompra nos tempos gráficos mais longos está muito alto voltando aqui para o tempo gráfico diário podemos inclusive perceber uma divergência técnica entre preço e RSI o que então também sinalizaria que uma possível reversão do seu comportamento de preço possa vir realmente a acontecer porém claro também é importante destacar aqui para vocês que o comportamento de preço da Binance ainda está apresentando topos e fundos ascendentes e também está se mantendo acima das linhas de médias móveis o que então reforçaria que essa tendência de alta deve então continuar e também seguindo aqui a teoria de Dow o ativo em questão estará em tendência de alta até que se prove o contrário e a prova do contrário então só viria com a formação técnica de topos e fundos descendentes que ainda não está acontecendo aqui nesse tempo gráfico analisado então próximas eventuais oportunidades para compras podem ser dadas tanto pelo rompimento de um topo anterior como também volume de negociações acima da média bem como também poderão ser dadas por eventuais correções em testes aqui em linhas de médias móveis ou então em números de Fibonacci isso claro também pensando aqui em uma operação de curto prazo para o longo prazo realmente observando a grande valorização que esse ativo teve nos últimos meses e também observando os níveis técnicos de sobrecompra tanto no RSI quanto no estocástico em alguns tempos gráficos como semanal é realmente mais recomendável que você espere uma correção desse movimento antes de pensar tomar uma posição comprada nesse ativo pensando no longo prazo e bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima e aí e aí e aí Tchau.